Me pediram para falar, o tema hoje dessa tarde é sobre estratégias bíblicas, porque você vai ver muitos coaches, muitos seminários falando, né? Como é que eu posso ter sucesso no meu negócio, como é que eu posso ir adiante. Então a gente vai procurar nesses 40 minutos, passar, dar algumas pinceladas nisso, né? Quais são as estratégias, quais são as ferramentas que eu posso encontrar na Bíblia para no meu negócio, no meu trabalho. São coisas tão óbvias, tão simples e a gente na realidade vai relembrar com os irmãos e com as irmãs algumas dessas coisas. Mas eu queria muito insistir que quando você, depois desse seminário, procure conhecer mais do Tela, entra lá no site, depois no final eles vão colocar o link do Instituto Tela para você ir lá, você ter esse networking com outros empresários cristãos, é isso que vale a pena do Instituto Tela, esse patrimônio humano de outros irmãos e irmãs esparramados por todo o Brasil para que você possa trocar um pouco da sua experiência. Então a gente vai falar sobre estratégias de sucesso do meu negócio. Não sei qual que é o seu negócio, eu trabalho no agronegócio, mas você pode trabalhar nas mais diferentes áreas, mas essas ferramentas elas são básicas. Agora uma das coisas que eu sempre gosto de começar, se você vai começar a empreender, vai montar o seu negócio, é entender qual que é o ambiente que eu vivo. Eu e você, nós vivemos hoje no Brasil. Então é importante a gente ter uma ideia de onde a gente vai poder empreender. Próximo, por favor. Eu acho que é importante você ter essa noção, isso não é uma pancada, ah, puxa, está me desanimando. Não, você tem que conhecer a realidade. O Brasil é um país extremamente difícil para se empreender. Isso aí é um ranking que nós temos, se você tem uma noção, de 178 países. O Brasil é o 138 em carga tributária, gastos do governo, sustentabilidade fiscal, liberdade para empreender, 123, liberdade para trabalhar, 132, liberdade para comércio exterior, 128. Então você tem uma série de dificuldades, é burocracia, regulamentações, licenças que você precisa. Você tem que ter esse cenário. Isso não significa que você não vai empreender, não se trata disso, mas tenha o pé no chão para saber onde é que você vai entrar, em qualquer área que você for trabalhar. Agora, o que é importante nisso tudo? É importante eu ter a informação correta, porque ela muda, e hoje o que a gente tem é o poder da informação. Olha que interessante isso. No dia 3 de abril de 1860, você demorava 25 dias para percorrer um trajeto de 2 mil milhas, de Missouri à Califórnia. Aí se criou um serviço de cavalo chamado de Pony Express. Isso daí demorava mais ou menos 10 dias. Só que em 1861 se inventou o telégrafo. A Roster Union aplicou o primeiro telégrafo transcontinental. E aí o que aconteceu? O pônei foi descontinuado, porque ele fazia uma transmissão de mensagens a 16 km por hora. De repente entrou o telégrafo, quase a velocidade da luz. Então mudou todo esse cenário. E hoje, para você ter uma noção, um simples chip óptico, ele pode enviar 1,5 milhão de anos de fala humana apenas em um segundo. Então hoje é o poder da informação. Eu tenho que estar extremamente bem informado. Eu tenho que procurar estar atualizado. E a Bíblia fala muito disso. É isso que a gente vai procurar passar para vocês. Algumas informações, algumas estratégicas que você pode. Já pulou para isso ou tinha um anterior? É, pode ser esse então. Uma das coisas que a gente vai empreender é por que eu estou num país pobre? Esse é um grande questionamento. Isso é uma coisa interessante. Essa é uma foto lá do Chad. O Chad foi considerado em 2021 o pior lugar para se nascer. Por quê? Porque o índice de mortalidade infantil é a mais alta do mundo. Praticamente para cada 10 nascimentos, você tem uma mortalidade no Chad. Se você pegar um país europeu, qualquer um deles é um para 60 mil, é um para 70 mil. Então a gente sempre fica assim. Por que esses países são pobres? Por que o Brasil ainda é tão pobre? Mas essa pergunta é errada. A pergunta correta é por que alguns países são ricos? Eu tenho que ter essa visão. Perceba a diferença disso. Porque na realidade, a história da pobreza é a história da humanidade. A gente sempre veio numa linha de pobreza. E de repente, alguns países saíram da pobreza e foram para prosperidade e foram para riqueza através dos seus negócios, dos seus empreendedores. E o que aconteceu com esses países? Então é, por que alguns são ricos? E é isso que a gente vai procurar trabalhar com vocês e mostrar. Próximo, por favor. Primeira coisa que a Bíblia fala. Olha que coisa interessante lá em Tiago 4, 17. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então se você tem alguma informação, se você sabe... Olha só como é que esse versículo, ele é assim, ele cutuca o coração. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está picando. E uma coisa interessante que eu queria te falar. Todo bom negócio, ele faz o bem. Eu sempre brinco. Meu filho lá atrás, ele fez uma pergunta para mim. Puxa pai, eu queria montar algum negócio que fosse ajudar o mundo e tal. Eu falei, olha, monta uma empresa. Não, não é isso que eu quero. É, é, porque uma empresa, ela faz o bem. Ela ajuda, você emprega pessoas, famílias que dependem dela. E você atende alguma necessidade que a sociedade está precisando. Porque você só tem um negócio. Se você vai vender alguma coisa que as pessoas estão precisando. Essa é uma coisa básica que a gente se esquece. E essa é a essência do cristianismo. Ninguém vai ficar vendendo água na esquina se tem água sobrando. Você vai ter que entender, procurar alguma coisa que as pessoas precisam. E essa coisa vai melhorar a qualidade de vida. Vai melhorar o padrão das pessoas. Então, quando eu sei alguma coisa que pode fazer o bem ou não o faz, nisso eu estou pecando. Próximo, por favor. Então, é nesse ponto que a gente vai começar a trabalhar. E uma das coisas que você tem que entender, por exemplo, também. E eu estou tentando ser o máximo realista possível. É a questão da tributação no Brasil. É a questão da tributação no Brasil. Por que isso? Porque é importante que você saiba que você vai empreender num país que é difícil. Então, você tem que procurar as alternativas. Ninguém vai ser um não pagador de impostos. Mas você tem que procurar algum caminho. Porque olha só algumas barbaridades que é interessante. É um dado do final do ano passado. Se você pegasse quando saiu lá aquele iPhone. O último iPhone aqui do Brasil custava R$ 10.500. Se você fosse comprar esse mesmo aparelho lá nos Estados Unidos. Você pagaria R$ 1.000. Convertendo naquele câmbio e dali aquilo ali em reais. Se você pegasse um pacote completo para ir lá nos Estados Unidos. Com passagem aérea. Com estadia, hotel, tudo pronto. Você ia gastar mais aquilo. Você ia ficar no total com R$ 8.500. Resumindo. Você pegar um avião aqui. Passar uns dias nos Estados Unidos. É mais barato você comprar o celular lá e voltar para cá. Ah, mas eu não uso o celular. Isso não é coisa... Não. Ninguém hoje tem um negócio que não tenha comunicação digital. Não precisa ser o iPhone. Mas eu citei um exemplo. Qualquer outro aparelho. Então, essa questão da tributação. O que eu estou dizendo? Isso daí não prejudica os ricos. Isso daí prejudica os mais pobres. Aqueles que precisam usar um celular para se comunicar. Falar com o seu cliente. Vender o seu produto. E assim por diante. Pessoal que está chegando nas laterais. Depois, se vocês quiserem. Talvez aqui no meio. Vai ficar mais fácil para você visualizar isso. Por favor. Veja só esse vídeo. Preste atenção nesse vídeo. Se você puder colocar o som. Acho que não está o som ainda. Tchau. 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 E eu vou dizer para você, primeiro lá, 1776, A Riqueza das Nações, Adam Smith, o pai da economia moderna, filho de um pastor, um cristão, que começa a falar sobre a economia. Se você vê, é que as pessoas não gostam de falar isso, mas o tanto de vezes que Adam Smith, por exemplo, faz referências a Deus naquele seu livro, que é o pai da economia moderna. O outro, o início da produção do primeiro Ford modelo T, uma coisa que revolucionou o mundo, é uma data que a gente não tem a mínima ideia, e essas datas são muito mais importantes do que aquelas datas em cima. Segundo, a navegação do primeiro porta-containers. É incrível como mudou a logística de transporte, isso daí. E finalmente, aquela data lá, por exemplo, 29 de junho de 2007, a apresentação do primeiro smartphone. E o smartphone hoje, todo mundo aqui tem, eu duvido que nesse auditório tenha alguém que não tenha um aparelho celular. Mudou o nosso hábito, mudou o nosso costume, mudou a nossa vida. Qualquer lugar que você vai, na África, na Ásia, na Oceania, na América, tudo, todo mundo está conectado. Então, tem que saber dessas coisas. E quem mudou isso? Não foi algo político, foram pessoas, foram empreendedores, gente que resolveu fazer um negócio. Como criar um iPhone, criar um Ford modelo T, o próximo favor, e assim por diante. Então, não se atentem muito nessas questões políticas, porque não é isso que muda o mundo. O próximo, e outras coisas interessantes, das 132 histórias bíblicas de Jesus, 122 aconteceram no mercado. No mercado, o que eu digo, é fora da igreja. Olha que coisa interessante isso, a maioria dos eventos de Jesus, quando ele estava andando, ele estava no mercado, ele estava num poço falando com uma mulher e assim por diante. É no mundo aí fora, é onde eu trabalho, é onde eu tenho o meu negócio, não é lá no banco da igreja, não era numa sinagoga ou coisa parecida. Então, é no mercado, é onde a gente vai poder, o próximo a gente vai poder testemunhar e a gente vai poder ter essa estatística. E não desanime, em todo lugar você tem uma oportunidade. Em fevereiro agora eu estive no Sudão do Sul. O Sudão do Sul, no comecinho do mês, o Sudão do Sul tem 97% da população sem acesso à eletricidade. Vou mudar para você, somente 7% da população sudanesa do Sudão do Sul tem acesso à eletricidade. O que esse empreendedor fez, um irmão da igreja que eu fui visitá-lo lá? Ele comprou um pequeno geradorzinho a diesel, ele tem essa pequena casinha pequenininha, um negocinho mais ou menos desse tamanho, está vendo que é eu e ele ali só. E nesse geradorzinho ele gera a energia elétrica, ele deve ter umas 200 tomadas dentro dessa casinha. E tudo ali ele está o quê? Carregando celulares para as pessoas que precisam ter o celular, mas não tem a energia elétrica. Então a pessoa chega lá, põe o celular, espera carregar e depois leva aquele celular. Uma oportunidade de negócio. O quê? Nas dificuldades é onde eu encontro as oportunidades. Então não importa onde você está, não importa a dificuldade, mas eu estou aqui no agreste, eu estou aqui no inter... Alguma oportunidade você vai achar, porque não tem nenhum lugar mais difícil onde 97%, 93% não tem acesso à eletricidade. Ele criou um negócio, porque as pessoas precisam, o próximo favor do celular. E aí a Bíblia tem uma regra de ouro, que é extremamente importante. O que é? Mateus 7, 17. Essa é a regra de ouro da Bíblia e a regra de ouro que a gente aplica em qualquer negócio. E o que é? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. Então tudo que eu quero que faça a mim, faça também ao seu próximo. Essa lei, ela é fundamental no mercado. Por quê? Se eu quero comprar uma camisa, puxa, eu quero comprar uma camisa boa, eu quero comprar uma camisa de qualidade, é um preço acessível, então eu vou procurar fazer uma camisa aqui para vender para alguém, como meu cliente, que seja como se eu fosse comprar aquela camisa. Essa é a regra de ouro, isso está na Bíblia. Isso é coisa de dois mil anos. Hoje você pega os marketólogos, os agentes, os coaches para fazer. Isso é coisa bíblica. Aliás, eles usam muito o linguajar bíblico nesses eventos de negócios, de marketing. Palavras como fidelidade. Precisamos fidelizar o cliente. Isso é fiel. Isso é bíblico. Vocação, não sei se você sabe, vocação é uma palavra religiosa. É uma palavra que nasceu na reforma protestante. Até Martinho Lutero não existia essa palavra. Quando ele vai traduzir primeiro Coríntios, aí ele traduz a vocação como um chamado. Então, quando hoje alguém diz assim, eu tenho um filho vocacionado para ser professor, isso é uma palavra religiosa, alguém que teve esse chamado, que teve essa vocação. Então, a Bíblia, ela dá isso que a gente vai procurar. E segundo, evita discussões insensatas. São coisas tão básicas que às vezes a gente arruma cada confusão no negócio, ou com o sócio, ou com o cliente. Não é isso. Eu tenho que tratar o cliente da maneira como eu quero. Porque se eu quero aqui, eu estou falando estratégias para que você possa ter sucesso. São coisas tão básicas. O próximo, por favor. E olha só que coisa interessante. O que é isso? Eu atender aquilo que a pessoa quer como se fosse eu. Basicamente é isso que o Starbucks faz. Olha que coisa interessante. A Alemanha, por exemplo, tem uma das maiores redes Starbucks do mundo. E a Alemanha, ela não tem nenhum pé de café. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café. Só que a Alemanha, ela é entre segundo e terceiro maior exportador de café. Porque ela compra o nosso produto in natura e depois ela acaba exportando. Então, não só isso, como eles estão sabendo utilizar o nosso produto. Mas olha que coisa interessante. Se você olhar nessa xícara de café ali, está vendo? Ali você tem mais de dez desejos de um cliente. Não sei se você está vendo ali naquele papelzinho que está ali, né? Ele pediu lá um café, frappé, banana com caramelo extra, não sei o quê e tal. Um monte de coisa. O que o Starbucks faz? Mas cumprindo aquele versículo bíblico. Eu vou atender o que ele quer. E se ele quer, eu vou procurar oferecer. Então, no teu negócio, procura saber o que o seu cliente quer. Porque é isso que a Bíblia fala. Ah, eu sou uma costureira. Bom, como é que a pessoa quer a roupa? Ela quer uma cor branca, quer colorida, quer mais apertada, quer mais justo, quer mais folgada. Eu não sei. E aí que você vai... E às vezes a gente não tem paciência para isso. E você já reparou como, às vezes, qualquer bom atendimento que alguém te faça, como você destaca, né? Puxa, eu não fui tão bem atendido como também o mau atendimento marca. É ou não é? Quantos negócios não surgiram de pessoas que foram mal atendidas e o cara... Não sei se você conhece, por exemplo, aquela história da Lamborghini, né? Concorrente da Ferrari. Porque um dia ele chegou numa loja da Ferrari e foi mal atendido. Ele falou, eu vou montar uma fábrica de carros que vai ser... E hoje são os grandes concorrentes. E assim sai. Então, por quê? Porque próximos não atenderam a esse princípio básico. Agora, o que é interessante, eu acho que você tem que só aproveitar um pouco isso, é que, por exemplo, nesse mapa mundo, e não importa, você não precisa estar aí no agronegócio, mas esse é um grande futuro do Brasil. Dentro daquele círculo ali hoje tem mais gente vivendo do que tem no resto do mundo. E aquelas pessoas que estão ali dentro daquele círculo, que é a China, Índia, Indonésia, esses países estão querendo aqui, principalmente comida. E quem é que vai fornecer essa comida? Hoje o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Não sei se você sabia isso. Então, mesmo que você não vá trabalhar no agronegócio, mas imagine o tanto que isso não vai movimentar aqui a economia, né? Você pode entrar em alguma dessas áreas. Eu sei se você sabe, por exemplo, no ano passado, mais de metade das startups, dos novos empreendimentos, em alguma coisa elas estavam ligadas ao agronegócio. Porque cada país tem que buscar as suas características especiais. O próximo... Então, esse é só um detalhe que a gente tem que ter. E outra coisa, olha que coisa engraçada lá, Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque foi o quê? Edificada sobre a rocha. Você está pensando em montar? Vou criar um CNPJ, vou montar meu negócio. Está sendo sobre a rocha? Está sendo fruto de oração? Entregou aquilo para Deus? Você tem seguido a orientação de... Como é que... Ah, não, isso é uma coisa que eu estou querendo montar. Eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar em áreas que... Eu sou agricultor. Então, eu tive, por exemplo, muitas propostas para trabalhar na área de cervejarias, vender cevada. Mas é um negócio que no meu coração não se acalma. Deus está dizendo, olha, não é para você entrar nessa área. Então, coloca... Eu não sei qual que é o seu negócio, mas coloca diante de Deus. Aquilo que ele está falando lá. Aquilo que ouve as minhas palavras. E como é que eu vou ouvir a palavra de Deus? É na Bíblia. Procura estudar a Bíblia. Calculou, né? Tem aquela parte lá de Lucas que fala da torre. Está calculando o passo que você vai dar. O tamanho que você vai fazer. É o teu negócio. Próximo, por favor. Então, a gente tem uma série de ideias aí na Bíblia que a gente pode... E vou insistir. Não desanime. Graças a Deus você vai empreender aqui no Brasil. Isso é uma carteira, por exemplo, de um amigo meu lá do Egito. Parece que não é nada. Mas aquilo ali onde é que deu aquele circulozinho, aí significa religião dele. Então, olha só que coisa terrível isso. Já pensou se você tem uma carteirinha e dizia, ó, esse aqui é cristão. Por quê? Porque lá é um país muçulmano. País de mais de 100 milhões de pessoas. E aí o que acontece? Ele tem que ter aquela carteirinha. Aí essa carteirinha que é esse documento dele vai circulando em tudo. Na escola, na faculdade que ele vai estudar, no negócio que ele vai abrir. Então, quando ele tem um negócio, as pessoas sabem. Esse negócio é de um cristão. Ou seja, a discriminação é terrível. Então, você não sabe o que é empreender num país desse. Ou seja, por exemplo, ele não pode casar com uma mulher muçulmana. Isso é terminantemente proibido. E aí o que acontece? Aqueles conflitos imensos, dificuldades, negócios. Então, nem pensar. Eu estou colocando isso, que às vezes a gente não sabe. Tem um velho ditado que fala assim. Às vezes a gente sempre fica reclamando daquilo que falta, mas esquece de lembrar aquilo que a gente já tem. Ah, mas está esquecendo. E o que você já tem? Puxa, nós não temos isso, pelo menos para empreender. Que temos dificuldades. Temos imensos, tem bastante lugar. Se o pessoal quiser sentar aqui no fundo, pode ir sentando, faz favor. O próximo. Olha que coisa interessante isso. Eu acho que isso é principal no negócio que você vai fazer. Esse versículo de Deuteronômio, para mim, é fundamental para qualquer empreendedor. E qual é? É o reconhecimento de onde vem a sabedoria para mim e para o meu negócio ter sucesso. Estamos falando aqui do negócio ter sucesso. O que é? Antes lembrarás o Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. É Ele que vai te dar força para tocar o teu negócio. É Ele que vai dar força para você ser sucesso, para você caminhar e assim por diante. Então, esse versículo você devia gravar, colocar lá debaixo da tua mesa, colocar como cartaz principal do seu negócio, do seu trabalho, aonde você estiver, que isso aí seja a bússola maior sua para saber quem é que te dá orientação, aonde você vai e assim por diante. Próximo, por favor, não desanime. Embora as dificuldades, eu estou colocando aqui, o 40 minutos é muito pouco. Estou tentando colocar algumas coisas aqui para que você possa gravar isso e ter aí no seu coração em relação a isso. Próximo. Isso aí é uma frase, por exemplo, do Hudson Taylor. Até tem uma entidade que ontem à noite eu estava vendo aqui que ele fundou uma agência missionária para trabalhar na China. E ele dizia uma frase que era muito interessante. Ele dizia o seguinte, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dessa dificuldade. E Hudson Taylor era aquele que disse, olha, durante 40 anos ninguém me encontrou na China sem estar de joelhos. Teve um sucesso no movimento missionário dele, foi o primeiro que traduziu para o mandarim a Bíblia, essa coisa toda. Então, às vezes você está no meio do negócio, o que Deus está querendo com isso? Talvez não é nem tanto você sair daquela dificuldade, da falta do dinheiro, do problema financeiro, mas o que Deus está o quê? Te ensinando com aquela experiência que você está passando. Então, é essa visão que eu tenho que ter nesses negócios para que eu possa ter estratégia e poder subir. Próximo. E olha só, porque eu sou, e Deus fala muito claro, porque eu sou o Senhor que te sara. Que te sara você, que te sara os teus negócios, que vai corrigir as suas coisas, que vai corrigir o rumo. Então, agora, por isso que eu tenho que estar sempre, esse negócio, esse negócio aqui não é meu, é de Deus. Deus, põe a tua mão sobre as coisas que eu estou fazendo, sobre o meu trabalho, aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu estou comprando e assim por diante. Porque ele que sara, é ele que cura e assim por diante. Próximo, por favor. E outra coisa, como empreendedor, e eu coloquei aquelas dificuldades que é aqui no Brasil, porque é muito mais difícil. Os Estados Unidos, por exemplo, você tem o Código Tributário de Singapura numa folha A14. Uma única folha, você tem toda a tributação. Aqui a gente vive uma selva tributária. Então, não se desanime. E a Bíblia fala muito isso. Há um fluxo e refluxo na vida. Às vezes nós temos vitórias incríveis nos negócios, no nosso trabalho. E às vezes a gente tem cada buraco, cada queda. E olha a coisa interessante, o profeta Elias, se você se lembrar lá em 1ª Reis 18, 16 a 40, ele teve um dia incrível no Monte Carmelo. A luta contra aqueles profetas, contra a Barral. Aquilo foi um negócio assim, nossa, o estrondo que ele fez. Olha só, isso foi em 1ª Reis 18. Mas se você for um pouquinho adiante, 1ª Reis 19, o que aconteceu? Imediatamente após esse evento incrível, o ponto alto da carreira de Elias. Em 1ª Reis 19, nós vemos Elias morrendo de medo e fugindo de Jezabel. Então, a vida é assim. Ainda mais em um país que a gente tem que investir com tudo isso que a gente colocou aqui para vocês. Às vezes você está lá no topo. Você está lá em cima, o negócio deu certo, está vendendo e tal. E de repente o governo muda, acontece uma coisa, choveu, inundou a tua área. Dá um tombo no negócio e começa e vai. Não desanime. É assim. A Bíblia ensina. E Elias, para mim, é um exemplo dessas coisas, desses altos e baixos que eu tenho que entender, entregar a Deus e realmente confiar. Próximo, por favor. E olha que coisa interessante. A Bíblia, ela não é um manual de economia. Até porque naquela época não existia nenhum tratado de economia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela é o melhor livro de economia. E quando eu tenho esse pensamento, não, eu não vou falar sobre isso. Essas coisas aí é coisa do mundo. Eu tenho que tratar na minha igreja de outras coisas. Eu não tenho um Deus, então, onipresente se eu tenho esse tipo de pensamento. Porque o meu Deus, ele é o Deus da pobreza e é o Deus da riqueza. É o Deus de todas as coisas que aí estão. Então, inclusive, é o Deus do meu negócio, dos meus empreendimentos. É o Deus da riqueza, é o Deus do lucro e assim por diante. Porque essa sensação, eu não posso sentir, ah, não, não é assim. Eu não vou falar de dinheiro, não vou falar de lucro, não vou falar de negócio. Não. E Deus, inclusive, fala tanto sobre isso. Esse aí é um subtítulo dessa parte aí de Jó, que diz o seguinte, o homem apropria-se das riquezas da terra. É como se Deus tivesse assim, olha, olha aí a beleza da criação que está ao meu redor. E aproveite disso, porque você também é criador, aquilo que a gente comentava ontem. E daí, crie as coisas. E aí, inclusive, nesse versículo, ele fala sobre isso. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro se refina em seu lugar. Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que empreender. Se você reparar bem, toda vez que Deus promete alguma coisa, ele não promete a coisa pronta. Quando ele vai falar de Canaã, da terra prometida, ele fala assim, é uma terra que emana mel, não sei o que. A terra não faz isso, alguém vai ter que ir lá. É uma terra que vai ter figo. Não, alguém vai ter que plantar, alguém vai ter que cultivar, alguém vai ter que trabalhar. A terra é boa, mas vai depender de você. Eu gosto muito de se linguajar como agricultor que eu sou. Então, não é que vem ali pronto, né? Uma figueira, eu só vou lá colher os figos. Não, eu vou ter que ir lá plantar isso. Ela não vai dar o leite. O leite eu vou ter que fazer uma pastagem, vou ter que colocar uma vaca, vou ter que ordenhar aquela vaca para que eu possa ter o leite. E é isso que ele está dizendo. Olha, o ouro, o ouro não está aí, está na terra. Só que você tem que explorar, você tem que abrir aquela mina, você tem que refinar. Essas são as oportunidades de negócio. E o cristão, ele tem essa sensibilidade. E olha que coisa interessante. Se a gente tem dificuldades no Brasil, olha que coisa incrível isso daí. A importância da fé. Olha que coisa interessante. Essa foi uma pesquisa feita pelo jornal Folha de São Paulo. Olha que conclusão. A fé religiosa é mais importante que a educação para mudar de vida. Isso é o brasileiro que está dizendo. Não sou eu. Olha que, claro, a educação é importante. Olha que coisa interessante o sentimento que o brasileiro tem. A fé. Prioridades para a melhoria de vida. Fé religiosa. Mais do que estudar. Então, a gente tem um... Nós somos na essência, na raiz, um país cristão. Isso é verdade. Através dessa fé, do entendimento bíblico, que empreender, que criar. Eu estou fazendo algo de acordo com os ditames dos ensinamentos bíblicos. Isso aí é realmente... Por favor, é realmente importante isso. Para que a gente possa... E aí você começa a ter grandes surpresas. Olha só o que é os valores e as coisas como o mundo. Isso aí é a rede de McDonald's na Índia. Mas olha que coisa interessante. Está percebendo alguma diferença? Aí no McDonald's, a Índia, que a gente não tem aqui no Brasil? O que está escrito lá? Restaurante familiar. Por quê? Porque o engenheiro gosta disso. Ele gosta de sair com a família, com a mulher, com os filhos. Então, você vê a coisa mais engraçada que tem. Você está andando assim, você só vê restaurante. Restaurante familiar. Opa, esse restaurante é para ir com a família. Então, valores. Se a gente tem um país que valoriza a fé, então é um país que eu tenho que ter valores. Então, no teu negócio também, isso, Tela, pode te ajudar muito. Um dos pontos altos do Instituto Tela é essa conexão com outros empresários cristãos. O pastor Paulo, que é o presidente, estava comentando aqui. Você tem gente incrível hoje dentro do Instituto Tela. O Mercado Libre. O dono do Mercado Libre. Ele é um dos professores, por exemplo, do Instituto Tela. A gente estava comentando hoje no almoço. Eu não me lembro o nome da empresa de um garoto que criou. Eu não sei se foi em 2020 ou 2021. A empresa dele, que ele criou, um cristão como você. É a empresa que mais doces vendeu pelo iFood. Eu não sei se foi em 2020 ou em 2021. Então, essas pessoas que você vai se conectar. Você vai ouvir o testemunho deles, o que eles estão falando. E assim por diante. Isso daí que é importante a gente possa ter essas coisas. Agora, o que eu tenho que entender? Olha lá, 1 Samuel 18, 14. Davi lograva êxito. Então, se eu quero ter êxito no meu negócio, Se eu quero ter sucesso, se eu quero que o meu negócio prospere, Aprenda com Davi. O que que fala lá? Porque em todos os seus empreendimentos, o quê? O Senhor era um ênimo. No teu negócio, no seu trabalho, o Senhor está no meio dele? O Senhor está pondo a mão ali? Você tem compartilhado as decisões? Eu mesmo, como eu tenho que me policiar? Eu tomo decisões na minha vida, todo dia no meu negócio. E quantas decisões eu não tomo sem orar? Chego no final do dia e me sinto envergonhado. Falo, nossa, não orei por isso. E como a gente passa abatido. Tanta coisa, tanta correria. Mas ore. Coloque na... O Senhor está com você. O próximo favor, olha lá. E olha que coisa interessante. E às vezes a gente não consegue entender. Mas olha, eu acho que Moisés lá, como homem, como eu e você, Ele não deve ter entendido por que Ele não entrou na Terra Prometida. E não só foi Moisés, que é uma das figuras mais monumentais do Velho Testamento. Olha lá, Josué, ele não conquistou todas as terras de Canaã. Jeremias não foi ouvido por sua geração. Então, às vezes, Deus tem alguns planos. E os planos de Deus não são os nossos planos. Mas você pode ter a maior certeza. Então, aprenda com isso. Deus tem que estar com você. Mas às vezes aquilo que você imagina. E quantas coisas nos meus negócios, eu pensei que era a vontade de Deus. Era aquilo que eu queria. Era aquilo que ia dar certo. Não deu certo. Eu passei um bom tempo murmurando, amunhado. Deus não está olhando para o meu negócio. Passa algum tempo e fala, Puxa vida, graças a Deus, eu não tomei aquele caminho nos meus negócios. Então, aprenda isso. Esse é um exercício próspero que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que ter. Esse é um tenista que eu gostava muito dessa frase dele. John McEnroe. Ele dizia o seguinte, Todos gostam do sucesso. Mas olha só que coisa interessante. Mas às vezes as pessoas detestam as pessoas bem-sucedidas. Então, isso é uma coisa que a gente não tem que ter. É a inveja nos negócios. Você pode ter até um concorrente. Se o cara está indo bem, está indo bem de uma forma leal, correta, não está explorando, não está fazendo nada errado, não está sonegando impostos, puxa vida, aprenda com ele. Porque eu sou um cristão, eu não posso ter inveja, eu não posso querer derrubar. Se ele está dizendo, que Deus o abençoe. Então, mas não tenha inveja das pessoas, mesmo que seja no teu próprio negócio, e seja assim por diante. E outra coisa. Olha que coisa interessante ali. Não cesse, esse é outro versículo também que você deve gravar como leu. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo o quanto nele está escrito. Então, olha só que coisa. Farás prosperar o teu caminho. E o quê? E serás bem-sucedido. Eu estou aqui para falar sobre sucesso, estratégias de sucesso no negócio. Se eu tivesse que resumir a minha apresentação, eu resumiria neste versículo. É ou não é? Quem que não gostaria aqui de ter um negócio para terminar naquilo que está lá no final do versículo? Fará prosperar o teu caminho. Fará prosperar o teu negócio. E mais do que isso, e o quê? E você será bem-sucedido. O que eu preciso? Olhar para cima. Não cesses de falar deste livro. Medite dia e noite. Como é que está a leitura da Bíblia? Tem lido? Tem refletido? É o teu livro de cabeceira? Então é isso. Está aí. Ah, estratégias da Bíblia. Está aí. A Bíblia é claríssima. São coisas tão óbvias que a gente passa batido e a gente esquece. Próximo, por favor. Meu tempo está quase estourando. Olha que coisa interessante como a gente tem que associar essas coisas que impactam a economia e impactam os negócios. Olha que coisa interessante. o Banco BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele relaciona, olha só, novelas, tenho cinco minutos, novelas com divórcio. Então, como é que você está usando o seu tempo? Você tem que procurar de se instruir, está meditando, medita dia e noite. Por quê? Porque olha só, coisa interessante, as novelas, elas impactam. Porque se você pegar hoje uma novela ou qualquer programação da TV brasileira, a maioria delas, dificilmente você vai ver um casamento bem estruturado, um dia de trabalho suado, é coisa mais difícil você encontrar isso num filme ou numa novela. Porque você tem gente enganando, gente traindo, aquela coisa tudo. Isso impacta essas coisas dentro da sociedade. Olha só, em termos de economia, isso é um estudo, por exemplo, norte-americano, o colapso e o declínio do casamento. Isso é um economista, é um prêmio nobre que fez esse estudo, ele não está falando, ele não é pastor de igreja, não está falando nada disso, ele está falando do impacto que causa na economia de um país. Olha o colapso que tem. isso aí, para você ter uma noção, é 112 bilhões de dólares por ano. Por quê? Porque cada divórcio, cada separação, aí tem lá o quê? Sistema de justiça, sistema de alimentação, caridade, assistência de casas, e uma série de coisas. Por quê? Porque desestrutura a família, a educação daquelas crianças. Então, como eu tenho que estar preocupado com essas próximas para que isso realmente não aconteça? E essas coisas, elas são antigas. se você pegar as pessoas todas que vêm da Bíblia, olha, isso aqui, isso aqui em Dubronovic, atrás ali da minha foto tem um arco, e naquele arco está escrito exatamente isso que você está vendo aí, que você tem, balanças justas, pesos justos, efa justo e justo reinteresse. ou seja, não engane no seu negócio, nos seus clientes. Esse é o seu, que o mercado é isso, o verdadeiro e livre mercado, isso é bíblico. Se você vai numa padaria e você percebe que você vai comprar um pão, que aquele pão não pesa aquilo que você imaginava, ou tem alguma coisa errada com aquele pão, você não vai voltar lá, você vai comprar em outro lugar. Então, mesmo que você ache até errado, que você esteja tentado a enganar, diminuir o peso, diminuir a qualidade, diminuir o produto, a Bíblia já falava lá atrás, lá em Levíticos, 19 e 36, balanças justas. Então, faça o seu negócio de uma maneira correta, lá atrás. Isso aí, essa inscrição aí, tem mais de dois mil anos, esse versículo bíblico, que Dubrovnik foi uma das cidades que mais comércio fazia, era a grande concorrente de Veneza. E eles prosperaram exatamente por isso, porque se tinha a característica de que as coisas ali não eram enganadas, ali ninguém mentia, ali ninguém estava tentando trapacear, então esse tipo de coisa é importante, próximo que no seu negócio, você tenha essa característica. E se é uma coisa que a gente tem que fazer no seu negócio, nunca se esqueça disso, a gente tem dificuldades, eu tentei mostrar alguma dessas dificuldades, mas nunca se esqueça de agradecer. Eu, como agricultor, eu gosto muito dessa cena, essa cena eu tirei numa fazenda norte-americana, de um trator tendo que cultivar, arar a sua terra com neve. Graças a Deus, a gente não tem isso. Aqui no Brasil, eu tenho 365 dias que eu posso manusear essa terra de uma maneira geral, claro que em algumas regiões não é assim, mas lá, a janela de plantio, por exemplo, de um agricultor norte-americano é 15 dias. Se ele perder aqueles 15 dias, significa que ele vai ter que colher uma soja, um milho dentro da neve e ele não vai poder fazer mais isso. então esse versículo é muito interessante. Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, pelo bom país que te deu, que a gente possa guardar isso. O Brasil tem uma série de dificuldades, mas se você reparar bem, essas dificuldades são coisas que eu e você nós podemos mudar, mas nós não temos essa dificuldade que a gente tem aí. É um país, inclusive, de grandes oportunidades, apesar de tudo isso que a gente passa. Eu não estou aqui para ser ufanista, para falar de alguma coisa. Não, eu estou dizendo algumas coisas que apesar disso tudo, olha o que é esse país. Próximo, por favor. Por isso que eu gosto muito daquele Salmo 119,12 que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Esse sentimento de gratidão eu tenho que ter nos meus negócios. Isso aí é o Brasil que eu e você vivemos. O maior exportador de grãos em 2020, o maior exportador de carvão vegetal, comida halal. Olha que coisa interessante. O Brasil, ele foi, o ano passado, o maior exportador de comida halal. comida para os muçulmanos e nós somos ao mesmo tempo o maior exportador de comida kosher também do mundo que é a comida dos judeus. Às vezes eles não se conversam, mas a gente exporta para eles e somos os maiores. Então, é isso. E aí são alguns números do que a gente tem. Mas próximo, por favor. Não só isso. E tantas outras coisas, né? E você tem que descobrir em todos esses negócios algum lugar que você vai achar uma oportunidade. Ah, tá bom. Eu não tenho, eu não tenho, sei lá, o segundo mercado evangélico cristão, prata, figo, mamão, aeroportos, sexta maior população, oitava maior economia, quinto país de superfície. Em algum desses negócios eu vou conseguir colocar o meu negócio, vou fazer com roupa. Ah, bom, o Brasil é um dos maiores produtores de algodão, então vou inventar alguma coisa, vou fazer, não sei. Procure saber dessas oportunidades. Era isso que eu queria trazer para você, porque esse é o país das oportunidades. Se a gente tem dificuldades, a gente tem oportunidades. Eu nunca me esqueço do fundador das Casas Bahias, ele foi um judeu que fugiu de Auschwitz, e ele tinha inclusive um número, o seu Samuel Klein, ele tinha um número no braço. Ele tinha uma frase que ele sempre repetia o seguinte, que essas dificuldades do Brasil, mas ele dizia, o quanto maior as dificuldades, maior as oportunidades. Porque assim, se tudo está resolvido, se todo mundo aqui não estiver precisando de nada, não tem oportunidade, mas se você tem alguma dificuldade, é através daquela dificuldade que você pode criar um negócio, pode atender alguém. Ah, puxa, eu vou fazer um doce diferente, eu vou fazer um corte de cabelo diferente, eu vou fazer uma camisa diferente, eu vou fazer uma borracharia diferente. Coloque o teu coração, coloque Deus no teu negócio, e você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Amém? Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.